Eu cheguei no piseiro, beijo essa safada e tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão ela fica descontrolada No paredão ela vai jogando a rafa Eu cheguei no piseiro, beijo essa safada e tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão ela fica descontrolada No paredão ela vai jogando a rafa Vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada Eu vou olhar pra rabada essa safada Para mim, olha pra mim, assim que começa a beber O que eu gosto de crescer Sei que eu faço gostosinho, sou marido, alheado Eu cheguei no piseiro, beijo essa safada e tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão ela fica descontrolada No paredão ela vai descendo a rafa Eu cheguei no piseiro, beijo essa safada e tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão ela fica descontrolada No paredão ela vai jogando a rafa Vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada Eu vou olhar pra rabada essa safada Para mim, olha pra mim, assim que começa a beber O que eu gosto de crescer Sei que eu faço gostosinho, sou marido, alheado Você sabe pra quê? Estuda, sou tensão, é que toda hoje eu sou sua garota É meu bom Estuda, sou tensão, é que toda hoje eu sou sua garota É meu bom É meu bom